E vocês devem ter visto já algumas vezes, não é? Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Acho que sim. Algumas vezes, na nossa gloriosa Rede Guesla, esta figura aqui, nos vídeos que a gente tem por aí, né? Que é uma TV Philips de 1987, modelo 17TL6137, né? Com essa chave seletora de canais, como eu estou mostrando para vocês aí no vídeo. Também temos o regulador de verticais e horizontais, que isso para o público que é mais jovem jamais vai entender o que é, mas basicamente para regular as fitas, as faixas horizontais e verticais, você precisa mexer nessas chaves aí também. Às vezes tem fantasma na imagem, às vezes tem essas dificuldades de imagem, e você tem essa possibilidade. Aqui ajuste de brilho e contraste logo do lado do espaço para ligar a televisão. Então, televisão preta e branca clássica dos anos 80, né? E pensando nisso, mostrando para vocês aí esses detalhes dessa nossa televisão que temos aqui na Rede Guesla, eu pensei em fazer uma pequena matéria dentro do Legalzinho a respeito dela, justamente porque foi a primeira televisão que eu assisti na vida, né? E meu pai comprou essa televisão em 86, 87, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, não, né? Pelo que me contam. Quando minha irmã era criança, então assistiu os primeiros desenhos da vida dela por ali. E eu também assisti TV Colosso por ali, assisti Domingão do Faustão por ali, com certeza. Depois, ali por 94, a gente foi para uma Sharp. Também quero trazer em outras oportunidades aqui. Mas o fato é que essas televisões dos anos 80, elas têm sido cada vez mais uma relíquia, né? Cada vez mais um tema que traz para a gente uma sensação de nostalgia e dessa televisão que muitas vezes a gente sente falta, que a gente gostaria de assistir de novo, né? O televisor em si, essa numa estrutura de polegadas que nem existe mais, 17 polegadas, né? E essa TV da Philips foi muito, muito popular nos anos 80. Inclusive, eu encontrei um anúncio dela no Mercado Livre que mostra aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir, acho que sim. Aqui, ó, ela está custando 450 reais essa televisão, hein? Só que sem funcionar, que nem essa minha que está aqui. Tentei ligá-la na tomada outro dia. Não façam isso em casa, crianças. E o fato é que essa TV, ela tem essa memória afetiva muito grande em mim, assim. Porque a Sharp estragou várias vezes e essa aí voltou para a estante de casa, para o rack de casa, para continuar assistindo televisão por algumas ocasiões, viu? Então, fica esse registro aí do quanto essas televisões são marcantes. Fico muito contente de ter preservado, de alguma forma, essa TV desde criança e agora tê-la aqui nos estúdios da Rede Guesla, né? E fui buscar um pouco mais sobre a história, não só dessa televisão, porque não consegui encontrar, mas também de outras televisões que foram lançadas nos anos 80, né? E aí encontrei algumas similaridades, como, por exemplo, esse anúncio aqui dos anos 80, que a Philips diz que lança no Brasil a tela retangular, porque até então a tela era meio quadrada, né, das televisões. E aí nós temos aqui esse anúncio da Philips com 17 polegadas, né, e essa característica. Temos alguns anúncios também da América Latina, que trazem outras ideias. Aqui nós temos, na década de 70, por exemplo, a Philips colocando essa televisão no sistema Stablematic, que tem estabilidade automática total, ou seja, não precisa ficar regulando, como eu fico regulando ali no vídeo que vocês viram. E temos também esse anúncio em espanhol. Você pode ser espectador do seu programa favorito, ou estar ali com um televisor Philips a color. A color, você escolhe. Essas já há cores, né, do início dos anos 90, ali, o final dos anos 80, especificamente. Temos também outras ideias importantes que a gente pode passar aqui para vocês, mas eu separei também um anúncio, um anúncio em vídeo especificamente, da televisão da Philips, das televisões da Philips de 1982, vídeo lá do arquivo Marquezine, vamos dar uma olhada. Muito curioso, né? A gente pensar que existia um tempo em que o comercial de televisão anunciava que ela ficava com a imagem estável, né? Que isso era a garantia. Então, espetáculo, realmente, a gente poder ter esses momentos, né, e acompanhar esses momentos aí da história da televisão. Olhei para essa TV hoje e pensei, vou levar esse assunto para o legalzinho, porque é legalzinho mesmo a gente falar sobre esses temas. Se vocês gostaram, quero trazer também um pouco mais sobre a Sharp, que nos deu muita dor de cabeça em casa, mas que também nos trouxe muitas alegrias, porque foi a primeira TV a cores que eu assisti. De novo, estou falando aqui no interior, eu me lembro do dia que a TV a cores chegou em casa. A primeira vez que eu vi uma TV a cores, eu vi na casa da minha tia, e eu achei aquilo uma coisa do outro mundo, foi uma coisa muito emocionante. Enfim, então era isso neste assunto. Deixa aqui embaixo o comentário de qual é a sua televisão afetiva na sua casa, que a gente vai juntos construindo isso. e segue o legalzinho na programação da Guedes.